Boa noite, família linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Muito feliz com tudo, meus amores. Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que adicione creme de leite no fubá. Faça essa receita de frigideira, pronta em poucos minutos, que vai em poucos ingredientes, que ela é ideal para você fazer no café da manhã, no lanche ou até na janta. Você que na janta não janta comida, mas sempre procura outras coisas, né? Isso mesmo. Isso mesmo, pessoal! A gente vai compartilhar com vocês a receitinha prática, fácil, rápida e econômica. Muito saborosa! Então vamos começar? Sim! Gente, a gente vai precisar de dois ovos. A Sarinha vai colocar os ingredientes na descrição do vídeo. Aqui a gente vai precisar de meio copo de açúcar. E aqui a gente começa já misturar, gente. Essa receitinha de frigideira não é de liquidificador, é só misturar tudo. Se você não tiver um fuê, dá para fazer também com a colher de pau. A gente vai colocar 50 ml de óleo. Praticamente 3 colheres de... Aproximadamente 3 colheres de queijo. De pacotinho. Agora chegou a hora de misturar é o que, Sarinha? O fubá no... Fubá e creme de leite. Agora a gente vai colocar um copo de fubá e uma caixinha de creme de leite, Sarinha. Sim. Então, pessoal, a gente já colocou todo o creme de leite aqui. E agora aqui a gente vai só misturar o fubá no creme de leite ou creme de leite no fubá. Olha, pessoal. E é uma receitinha de frigideira, não é isso? De frigideira. Que você pode fazer para o lanche, para o café, né, Sarinha? Qualquer momento você comer, se deliciar, acabar o pão, faça. Se não tiver dinheiro para comprar o pão, faça esse aqui que dá para você se saciar bastante, pessoal. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma colherzinha daquelas bem pequenininha de fermento. E pronto. Agora é só misturar o fermento aqui nesses outros ingredientes. Agora a gente vai... Ah, se você também quiser colocar uma pitadinha de sal, é porque eu esqueci, gente. Mas você pode, tá? Aí agora a gente já vai lá para o fogão fazer essa receitinha. Então vamos lá, pessoal. Então, pessoal, eu peguei uma frigideira e eu untei com um pouquinho de margarina. Agora a gente vai jogar toda a nossa misturinha aqui, ó. Você abaixa o fogo e coloca uma tampa. E quando ela já estiver quase pronta, a gente volta para mostrar. Então até já, pessoal. Então, pessoal, olha. Tampado no fogo baixo. Vou até desligar o fogo, gente. Porque o meu já está pronto, olha. Você pega assim um garfo e coloca assim, ó. E fura. Espeta, sei lá. Ó. Se sair limpinho, tá no ponto, tá, pessoal? Aí você vai virar de um lado para o outro. Você vai deixar, tipo, sete minutos de um lado, né, Sarinha? Sim. Aí vira de um lado para o outro. O meu já está no ponto. Agora eu vou colocar ele nesse prato. Como é que você vai virar? Você vai pegar um prato qualquer assim, ó. E vai fazer isso, pessoal. Olha. Como ficou bonito. Então vamos lá para a gente cortar para vocês verem como ficou essa delícia de bolinho de fubá de frigideira. Gente, o cheirinho está espetacular. Então vamos lá, pessoal. Então, pessoal, já coloquei aqui no pratinho. Agora a gente vai cortar para vocês verem. Olha, gente. Bem fofinho. E dá para muitas pessoas comerem essa delícia de bolinho de fubá com creme de leite, né, Sarinha? Sim. Olha, meus amores, como ficou lindo e maravilhoso, pessoal. E dá para bastante pessoas. Ó, esse pedaço aqui eu tirei ele maior. Ó, olha. Olha, olha. Ó, fofinho, fofinho. Então, servido, pessoal. Esse vídeo acaba eu queria pedir o que, Sarinha? Para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores. Então, a gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Olha, gente. E muito obrigada por você assistir esse vídeo e muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Quando estiver chegando esse vídeo, o senhor vem colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.